Essa irmã que tá com essa foto aqui é de trás, tem Joaquina na família? Tem Joaquina? Quem é a Joaquina? É a da foto não? É? Aleluia! Eu vou dar um recado de Deus pra você Você veio buscar a resposta, sim ou não? Se vai viver ou vai morrer? Você vai morrer Se prepare pro velório Mas eita mulher de fé Eita mulher de Deus Eu sou profeta, eu tô entregando o que Deus tá falando Você só tá de pé por causa dela Já te abraçou como pai e mãe? Deus tá falando assim, te trouxe aqui hoje mulher Porque você falou, eu quero uma resposta E Deus tá dizendo, eu tô te dando a resposta Mas haverá um tempo ainda E sabe que Deus tá falando, o câncer não vai matá-la Sou eu que vou levá-la Fiz na ceja do meu bem Fiz na ceja do meu Fiz na ceja do meu Eu estou te lembrando para ti E o chá te recebo, o ponto do meu bem